Sexta-feira é dia de música ao vivo aqui no Jornal de Picos, está começando o Cena Cultural. Ao longo desses dois anos de TV Cidade Verde Picos, os mais variados estilos passaram aqui pelo Cena Cultural. Sertanejo, forró, gospel, MPB, pop rock, inúmeros estilos já passaram por aqui. Mas pela primeira vez nós vamos receber um cantor de rap. Quem participa hoje do Jornal de Picos, do Cena Cultural comigo, é o cantor de rap, o Elton Alessandro, o W. W, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. E W, é um estilo novo aqui em Picos? Claro, já tem sua história, né? O rap, o hip-hop, o trap, mas aqui em Picos a gente tem observado que nos últimos anos essa cultura está mais presente. A gente consegue encontrar mais cantores, pessoas se aventurando no estilo do hip-hop, do rap, do trap. Inclusive, às vezes eu passo ali no centro de Picos, lá na Praça Josino Ferreira, na Praça do Museu, e com muita frequência eu encontro uma turma ali reunida, acredito que fazendo batalhas de hip-hop. E eu acho muito bacana. W, explica pra gente como é que você começou essa caminhada de cantor e, principalmente, sempre cantando rap? Sim, sim, sempre cantando rap. Eu comecei desde muito novo, ali na adolescência, aquela necessidade de se expressar, né? Sei lá, de falar com alguém, a necessidade de se sentir pertencente de alguma coisa. E eu escrevi, eu escrevi minhas ideias e assim foi indo. No começo era apenas, realmente, sei lá, desabafo de adolescente, mas aí foi ganhando técnica, foi ganhando potência. E até que eu falei, pô, acho que as pessoas irão gostar de escutar, podem se identificar. Enfim, aí começou. E W, o interessante é que o rap, o hip-hop, as letras, as composições sempre passam uma mensagem muito forte, né? Quase todo artista que você vai encontrar ali uma canção, uma música de rap, sempre tem uma mensagem por trás. E quase sempre falando de luta, falando de resistência, quase sempre também ali com uma mensagem, um discurso de comunidades, recortes da população que quase sempre estão ali mais à margem da sociedade. Até porque o estilo, ele nasce também dentro de todo esse contexto. As suas músicas, geralmente, elas falam de quê? Elas também trazem uma realidade picoense? Também, também. Não só picoense, assim, eu costumo englobar a atmosfera das cidades interioranas, entende? As minhas músicas falam muito sobre a vontade de vencer, digamos assim, sabe? No meu caso do rap, mas que muitas pessoas se identificam em seja lá qual for a sua área. Então as minhas músicas se tratam mais dessa fome, sabe? Dessa fome de vitória. Muito bacana. Vamos de música, então? Deixa eu conhecer o trabalho do W, assinando hoje o nosso Sena Cultural. Vamos que vamos. Essa música eu fiz, como eu falei, para dedicar-lhe a todas as cidades interioranas do Nordeste, mais precisamente a Rare Cause. Nunca foi fácil e nunca será, mais da lama ao caos, mais um rei nascerá. Sem desejar mal, há quase ninguém não. Quero atenção só, quero pular, podem discordar, somos arte abstrata. Se quer resumir, confundido, será? Te falou na lata que amor não quer posse, quem discordar, errado está. Mas talvez eu também tô, ponto de vista, pico em cachoeiras, pontos pra vista. Olha a pupila, ponto na vista, olho descoberta, tipo terra-vista. E quantos nós já vazaram daqui, naquela área, construiu o Brasil, naquele ímpico. Efeito dominó, igual o pai, igual a vô, igual o tio. Eu sigo por aqui, não sei ganhar mística, já há mais de 20 contraria, vai estatística. Foco no legado, arrumar espaço pra orgulho, tanto bom quanto ruim. Saber onde se faz barulho, não acredita pular aqui, dá um mergulho. Capoeira, tem repente, também tem sonho, jovem junho, mané. Minha cidade é oceano pacífico, dorme tarde, acorda cedo, é o ritmo. Só nasceu, desceu, melhor é o mínimo. Falou do que vejo e vive, é verídico e eu tenho pressão na minha mente. Fone no ouvido, nessas linhas exprimo tudo que tenho vivido. Cinco cítrico, íntimo, empírico, legítimo. Conforme o coração, é que eu altero o ritmo. That shit is real, alguém com o que dizer. Essa é a trena, segue o fio, se pode ter algo pra você. Neto, filho e sobrinho. De cabra da peste, o mundo gira e eu diria. Cabra do rap, o mais chato da minha roça. O mais chato do meu ciclo, rimas eu reciclo. Nesses bichos bizarros, quanto mais merda faço, mais bonito fico. Mais não romantizo que o seu preto tem um falo. Esses caras falam muito, pouco vejo fazendo. Indiferente, sigo pra não precisar de eno. Querem ser diferente, não são eles, eu tô vendo. É diferente desses caras do ocupado sendo. Pro mal prevalecer, é só bem se calar. Porta voz de quem não tem, então vou falar. Só sabe do que acontece, quem vive lá. Impossível resumir, mas posso tentar. Minha cidade é oceano pacífico. Dorme tarde, acorda cedo, é o ritmo. Só nasceu, desceu melhor, é o mínimo. Falou do que vejo e vivo, é verídico. Verídico, verídico, verídico. W no Cina Cultural, agitando hoje o nosso sextu aqui no Jornal de Picos. Cantor de rap, um estilo que a gente tem visto muito, principalmente. Tenho certeza que se você já passou pelo Centro de Picos, na segunda-feira, né W? Sim, toda segunda-feira. Segunda-feira ali no palco cultural da Praça Josino Ferreira, sempre tem uma turma jovem ali naquela batalha. E todo mundo que passa, eu mesmo, e eu já observei, todo mundo que passa às vezes dirigindo a pé, sempre se volta para tentar entender o que é que está acontecendo ali. E muito bacana. W, e fala para a gente, existe uma diferença que agora eu fiquei com dúvida. Você é cantor de rap. Sim. Trap, escuto muito hoje em dia falar de trap e hip hop. O que é a diferença de cada um? Cara, o hip hop é uma cultura. É uma cultura, ela tem cinco elementos. Ela tem o DJ, tem o grafite, que é pinturas. Ela tem o b-boy, que é a parte de dança. E ela tem o MC, que é o que comunica a palavra, aqui, pelo microfone, comunica as mensagens com a voz. E tem o quinto elemento, que ele é invisível, que ele é o conhecimento, que a gente chama ele de elemento invisível. Ele é o que faz com que tudo aconteça. Ou seja, é uma cultura com cinco elementos. Dentro dessa cultura, como eu falei, tem um elemento que é o rap. E o trap é um subgênero dentro do rap. É como se fosse um sertanejo, aquele sertanejo que nossos pais ouviram. Mas aí hoje tem, sei lá, Jorge Matheus seria um sertanejo universitário, entende? Ou seja, é um subgênero dentro de um gênero, dentro de uma cultura. O trap é um subgênero do rap. Muito bacana. É interessante quando a gente passa a ter esse conhecimento, que às vezes você vê ator aí, os MCs, os mestres de cerimônias, naquelas batalhas. E existe todo um contexto por trás, existe toda uma questão histórica, social, cultural, que envolve muitas coisas. Não é só uma pessoa que está ali cantando, passando uma mensagem, levando um discurso. Existe uma verdadeira cultura por trás de tudo isso, inclusive incluindo, por exemplo, o grafite, que está ali dentro também dessa cultura do hip hop. Eu acredito que a cultura hip hop, ela é uma cultura muito jovem, ela é do jovem. E o jovem sempre vence, entende? Porque o jovem é o futuro. E, sei lá, o rap já é a música mais ouvida nos Estados Unidos, e sim caminha para ser no mundo. Então, ela vai chegar aqui e não tem como parar, porque o jovem é o futuro. E hoje o jovem escuta muito rap. EW, é difícil fazer rap aqui no sertão do Piauí? É difícil fazer rap em Picos, por exemplo? É difícil por conta da mente fechada de muita gente, entende? Como você falou, muita gente não entende e não busca entender. Por isso se torna difícil. Tipo, contratantes, por exemplo, para as pessoas daqui conseguirem assistir um show de rap, precisa deslocar para a Terezinha. Eu vejo indo ônibus para a Terezinha. Ou seja, tem público, entende? Para a pessoa deslocar 300 quilômetros, é porque ela gosta bastante. Ou seja, tem público, mas você não vê show de rap aqui. Então, precisa que as pessoas abram a mente, entende? Eu estou falando de trazer pessoas de fora, mas só trazendo a cena para perto, a gente vai poder ter oportunidade. Então, a dificuldade é mais por conta de outras pessoas. Acho que talento tem bastante, entende? Com certeza. Talento tem muito. O que falta mesmo é oportunidade, principalmente da cena artística, cultural, produtores musicais e de evento que deveriam dar uma atenção também para essa parte. W, queria agradecer a sua participação. Por mim, eu ficava aqui a tarde toda escutando as suas melodias, que, claro, trazem uma mensagem muito forte. Daqui a pouquinho, você vai acompanhar, lá no nosso aplicativo, o CV Play, essa entrevista com o W e a participação dele musical também. W, fica com a gente. Obrigado pela sua participação. Muito sucesso para ti. Queria fechar o Jornal de Picos com mais música. Já vai pensando a música que você vai cantar para a gente. Obrigado pela sua audiência e carinho ao longo dessa semana. O Jornal de Picos fica por aqui. Na sequência, tem o Jornal do Piauí. E a noite, ainda hoje à noite, tem notícia de Picos, com Giandra Portela, a partir das 18h30. Excelente final de semana para você. Juízo. A gente se encontra a próxima semana, a partir de 11h45, na segunda-feira. Jornal de Picos, cena cultural com W, ao vivo. Trago provas a cada verso, nota 10 dia após dia, Ninguém mais paga minhas contas e no final dirão que é utopia. Trago provas a cada verso, nota 10 dia após dia, Ninguém mais paga minhas contas e no final dirão. Já não sei se é eu ou vocês que tão meio louco, Tudo tão meio a boca e nós vigíndo que tá pouco. Esse plano é engraçado, eu brotei inconformado, Nada que me satisfaz, introspectivo é o atestado. Não transborda, não tá cheio, Sei que tem mais que isso, Quero tudo que é meu, Antes do paraíso, Eu vou ferrar com essa cidade até ela gritar meu nome e ecoar pelas suas curvas. Sai da frente, eu tenho fome, Trago provas a cada verso, Nota 10 dia após dia, Ninguém mais paga minhas contas e no final dirão que é utopia. Trago provas a cada verso, Nota 10 dia após dia, Ninguém mais paga minhas contas e no final dirão. Crise existencial às 20, Fala sério, ninguém merece, Não, não, é ao contrário, eu vou tá pronto aos 27, Essas pedras no meu sapato pesam no acelerador, A melhor volta de fato, eu transformei tudo em amor, Quem distopia é meu antídoto e eu enchi todo meu pente, Sei que uma vida é porco, mas vai ser suficiente, Se aguenta vem comigo e não me peça simpatia, Pois quem elegeu a busca não recusa a travessia, Trago provas a cada verso, Nota 10 dia após dia, Ninguém mais paga minhas contas e no final dirão que é utopia. Trago provas a cada verso, Nota 10 dia após dia, Ninguém mais paga minhas contas e no final dirão que é utopia. Deixa pra lá, 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 Quanto mais eu só batido, Menos...